Olá, hoje é dia de receita e receita bem fácil, aliás, escolho sempre umas bem bacanas, né, aqui pra passar pra vocês. Hoje, em especial, é uma receita que foi passada pela Nenê. Obrigada, Nenê, pela receita. Essa receita é espaguete aputanesca. Anote aí os ingredientes. O que é necessário, então? Um pacote de 500 gramas de macarrão, né, espaguete, meia xícara de azeitonas pretas picadas, meia xícara de alcaparras, você deixa ela de molho, um pouquinho na água, água pura, e uma cebola ralada, uma cebola grande ralada, uma colher de chá de orégano, ou se você preferir, pode ser manjericão também, 10 colheres de azeite, 10 colheres de sopa de azeite, pimenta, pimenta a gosto, uma colherinha, então, de chá de açúcar também, pra tirar o azedo do tomate, e aqui meia xícara de óleo, uma lata de atum, eu escolhi esse atum só em natural, né, então você escorre a água dele, uma lata, um tablete de caldo de carne, 50 gramas de manteiga, e 8 tomates picados, bem miudinhos, maduros. Bom, são esses os ingredientes que você precisa, então, pro espaguete aputanesca. Vamos mostrar a maneira de fazer? É bem simples, vamos lá? Enquanto que você prepara o molho, você deixa cozinhar o macarrão. Coloca, então, pra cozinhar o espaguete. Você vai aquecer uma panela e coloque o óleo. Aqui tem meia xícara de óleo. E adicione a cebola. Deixa murchar bem a cebola. Reforja a cebola até murchar. Bom, depois, acrescente o tomate picado. Pimenta. Eu tô com a pimenta aqui, dedo de moça, bem saborosa. Deixa murchar aqui, deixa derreter o tomate, na verdade. Adicione também, em seguida, já coloque o caldo de carne. Caldo de carne, então. E uma colherinha de açúcar. Esse aqui é o segredinho. O açúcar, uma colherinha de açúcar, pra tirar o azedo do tomate. Eu não tô colocando nada de sal, porque na azeitona tem sal, na alcaparra tem sal. Mas depois, você vai ferver também, né? Ferventar o macarrão com sal. Aí, depois, você prove o seu molho. Se necessário, você corrija o sal. Bom, mexa o macarrão sempre. Quando que vai preparando o molho, vai cozinhando o macarrão. Bom, em seguida, você acrescente os outros ingredientes. Então, aqui nós temos o atum escorrido, né? Ao natural, não foi rata, né? Mas ao natural. Depois, você coloca a manteiga. 50 gramas, então, de manteiga. Manteiga maravilhosa. Alcaparras. As azeitonas, azeitonas, azeitonas pretas, aqui. E aqui eu tenho um pouquinho de orégano e eu coloquei um pouquinho de manjericão também. Na verdade, é agosto. Se eu preferir só orégano, eu misturei. Orégano e manjericão. Deixa eu perder aqui um pouquinho. Você vai experimentar se tá legal de sal. Se não tiver, corrija o sal, né? Pimenta também. Coloque um pouquinho de água, se você achar um pouco firme. E o azeite. E aí. Misturou bem, deixa ferver uns minutinhos e tá pronto o molho. O macarrão já deve estar cozido também. No momento que você termina o molho, seu macarrão já deve estar cozido. É brincadeira, né? Fácil demais e saboroso. Vamos experimentar aqui comigo esse prato? Gente, ó, macarrão é um dos meus pratos preferidos. Adoro macarrão. Hum! Muito bom. Olha, azeitona preta dá um sabor também. O azeite, os ingredientes, né? Todos aqui, alcaparras. Muito boa essa receita. Saborosa receita, viu, neném? Obrigada por ter enviado gentilmente essa receita. Maravilhosa e muito fácil. Além de tudo, uma receita barata. Não é mesmo? Bem fácil e barata. É isso aí, gente. Eu fico por aqui. Deixo a receita, a sugestão de hoje. Macarrão à putanesca. Obrigada. Tchau, tchau. Música 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 Música